Deixar sua casa bonita também significa colocar lindos quadros na parede. Você pode colocar uma gravura, uma réplica de grandes mestres, ou até mesmo uma tela original como essa que nós estamos vendo. Estendro Shop Tour Quadros Arte de Luiz. Muito bom gosto, desde a escolha da moldura, até pra você que tá querendo colocar uma moldura diferente numa tela que você tenha na sua casa, pra você que quer vir escolher uma gravura diferenciada, uma gravura super bonita, aqui você encontra. Você quer já os quadros prontos como esse aqui, uma réplica que você já sabe, olha que moldura chiquérrima, você que gosta de uma linha mais clássica, você que gosta de colocar espelhos, você tem espelhos bisotados, olha esses daqui com moldura dourada, lindos, lindos trabalhos, né? E aqui tem promoção, é claro, tem preço muito bom pra você ver, que o bom gosto daqui, Arte de Luiz, combina também com preço muito bom. Olha, olha o sobre tela que você tem, já pode ser preparando pro Dia das Mães, a mamãe adora. E mesmo que ela não goste, depois você pode vir trocar pela mesma mercadoria. Olha que lindo, esses olhos sobre tela, você tem por R$ 38,00. É um preço super bom, né? Uma linha clássica, lindíssima. E vamos lembrar, né? São telas originais. Por R$ 38,00 você também tem, olha, candinhos, que mirou, todos esses já emoldurados, com vidros anti-reflexo, aliás, eles só trabalham com vidros anti-reflexo, e tem essas outras opções pra você. Inclusive, olha, pro quarto do seu filho, olha como fica lindo um quadro como este. E aqui você também tem, gente, por apenas R$ 18,00. E esses posters, também já emoldurados, com diversas propostas, como candinhos, que mirou, R$ 18,00. R$ 18,00 também, você escolhe, olha, seis quadrinhos como esse. Não quer os seis, não tem problema. Você dá um de presente, dois, você faz um cantinho super charmoso na sua casa. E olha que lindo, gente, essas telas, acrílico sobre tela, na medida 50 por 70, por R$ 155,00. São telas originais. Muito bom gosto aqui, acho de Luís. Você não sabe nem como escolher. Só que você já pode, se preparando pro Dia das Mães. Abre todos os dias, inclusive aos domingos, link pra saber a loja mais próxima, 6982-2181. Algumas lojas, você tem no Shopping D, no Salão de Imóveis. Você tem aqui na Teodoro Sampaio 1400, que é no Casa Imóvel, na Avenida Nova Cantareira, 5058. Bom gosto. Arte de Luís estreando um Shop Tour. Quadros Arte de Luís. Venha pra cá que você vai adorar.